Bom dia! Eu sou a ProRô. Eu sou o Luciano. E eu sou a Mel. Crianças, é muito bom estar mais um domingo com vocês e domingo é dia de... Kirilândia! Muito legal! E olha, esse mês está muito legal, sabe por quê? É mês de festa! Festa na praia! Quem gosta de festa aqui? Eu! Ah, e você está aproveitando as festas? Vocês estão assistindo todos os episódios? Todos! Ai, está falando de cada milagre lindo, não está? Eu estou adorando! E vocês têm cantado com a gente? Vocês têm escutado todas as histórias? Vamos aprender bastante com Jesus! E olha, o versículo desse mês é fácil de decorar, o gesto é muito fácil também e ele é muito importante porque nós sabemos que com Deus tudo é possível. O versículo é feliz! Só que tem gesto, não tem Mel? Tem! Você sabe o gesto também? Lu, bem animado, estica esse bracinho e vamos fazer! Todo mundo junto! Para Deus, tudo é possível! Mateus 19 e 26! E quem pode todas as coisas? Jesus pode todas as coisas! Ai, que legal! Olha, nós vamos falar bem animado isso aqui de novo! Quem pode todas as coisas? Jesus pode todas as coisas! Isso mesmo! Fale bem animado isso todos os dias, porque às vezes nós não podemos as coisas todas. Não é possível tudo para nós, mas com Jesus ele vai transformando as coisas impossíveis nas nossas vidas. Olha que legal pensar nisso, né Mel? É verdade! Ai, muito importante! E tem uma música, uma música de festa que nós já cantamos e nós dançamos e nós pulamos e nós convidamos todo mundo. para participar com a gente! Então, se você não ouviu nenhum dia ainda essa música, levante-se, aquece esse corpinho e vamos cantar bem animado, porque vai ter festa! E a festa é na praia! Porque Jesus realizou vários milagres na praia! E na praia, eu aposto que vocês, como eu, como Lu e como a Mel, adoram brincar! Eu adoro brincar na praia! Então, vamos brincar! Vamos descobrir com Jesus cada coisa linda que ele pode fazer por nós! Vamos juntos? Bora, Lu! A festa já vai começar! A festa já vai começar! A festa já vai começar! Vem com a gente brincar! Pode vir sozinho, pode vir em dois! Vem com a gente brincar! Vem com a gente brincar! Se você for esperto, quando começar, não vai querer parar! Quem vai no pula-pula, eu vou! Quem vai entrar na dança, eu vou! Na fila do trenzinho, brincar de vivo ou morto! Nessa festa eu vou! Oh, 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 oh! Vamos, vamos pular! Oh, 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 oh! Pra Jesus louvar! Oh, 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 oh! Vamos, vamos pular! Oh, 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 oh! Pra Jesus louvar! Bate mão com mão, bate pé com pé! Só que não tem chulé! Bate mão com mão, bate pé com pé! Vamos brincar! Vamos brincar pra valer! Quem vai no pula-pula, eu vou! Quem vai entrar na dança, eu vou! Oh, 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 oh! Na fila do trenzinho, brincar de vivo ou morto! Nessa festa eu vou! Oh, 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 oh! Vamos, vamos pular! Oh, 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 oh! Pra Jesus louvar! Oh, 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 oh! Vamos, vamos pular! Oh, 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 oh! Pra Jesus louvar! Ai, que legal! Olha, essa música é muito legal, não é, Lu? Muito bem! Você gostou? Eu gostei! Você conseguiu pular, Lu? É! Tocar e pular é muito difícil! Ai, o Lu cantou, o Lu tocou e o Lu não pulou! Então nós vamos cantar o finalzinho de novo, Lu! Esse oh, oh, vamos pular e bate mão com mão! Eu quero você cantando e tocando! E a Melody e eu pulamos, dançamos, o resto a gente faz! Vamos bem animado aí agora? Bem animado! Oh, 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 oh! Vamos, vamos pular! Oh, 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 oh! Pra Jesus louvar! Oh, 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 oh! Vamos, vamos pular! Oh, 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 oh! Pra Jesus louvar! Bate mão com mão, bate pé com pé Só quem não tem chulé! Bate mão com mão, bate pé com pé Vamos brincar pra valer Bate mão com mão, bate pé com pé Só que não tem chulé Bate mão com mão, bate pé com pé Vamos brincar pra valer É isso, brincar pra valer e adorar a Jesus, isso é muito legal É uma coisa muito importante que as crianças têm que fazer, não é? Elas têm que brincar, têm que se divertir Esse mês é delas, é o mês das crianças E nós estamos aqui cantando com vocês, bem animados A de agora tem dança também, hein, Lu? Tem também E ele é animado, ele dança, ele toca, ele canta, faz de tudo E nós vamos cantar bem animado essa, vamos com a gente? Eu preciso de você, você precisa de mim E nós todos precisamos de... Jesus! Eu preciso de você, você precisa de mim E nós? Nós precisamos de Cristo até o fim Sem cessar, sem parar, sem vacilar Sem tremer, sem chorar Sem cessar, sem cessar Sem cessar, sem parar, sem vacilar Sem tremer, sem chorar Eu preciso de você, eu preciso de mim Todos juntos precisamos de quem? Jesus E quem pode todas as coisas? Jesus pode todas as coisas Muito legal saber disso Porque a gente fica mais confiante, não é verdade? Eu acho também A gente vai sentindo isso sempre Sabendo que com Jesus nós podemos Todas as coisas Muito legal Olha, agora nós vamos cantar a última música Eu espero que você cante bem animado Porque depois vem uma história Contando de um milagre lindo Que Jesus fez Com todas as pessoas daquela praia E eu espero que você entenda muito bem Que Jesus, ele fazia grandes coisas E ele pode fazer grandes coisas por você Pela sua família Pelos seus amigos Por todos É só você ter Jesus pertinho Sempre Vamos cantar? Vamos Pare Eu vou contar-lhes O que Cristo fez por mim Pare Eu vou contar-lhes O que Cristo fez por mim Ele me salvou E me deu perdão Agora vive em meu coração Pare Muito legal Olha, o Lu continuou E a gente vai cantar de novo Porque essa música é muito legal Lu Você viu o que ela fala? É o maior milagre escrito na nossa vida Que Jesus morreu naquela cruz E foi pra quê? Pra nos salvar Ai, olha por que a gente tem que parar E prestar atenção Sabe o que é legal de lembrar disso? Quando a gente tem um sinal na rua Um farol, né? Na rua Tem a luzinha vermelha A laranja E a verde A vermelha significa o que? Pare Pare Então é pra você ficar parado E quando a gente para A gente faz o que? Presta atenção Olha que legal E a gente tem que prestar atenção em quê? Em Cristo Porque Ele salvou as nossas vidas E essa música é muito importante por isso Ela é tão pequenininha, não é Lu? É verdade Ela é tão pequenininha, não é? É Fácil de decorar Nós vamos cantar de novo E você vai saber Por que a gente tem que parar E prestar atenção Nesse maior milagre de Jesus Que foi a salvação Ele trouxe vida E vida em abundância Para mim, para o Lu Para a Mel E para vocês em casa Então nós vamos cantar bem animadinho Vamos lá então? Vamos Lu? Pare Eu vou contar-lhes O que Cristo fez por mim Pare Eu vou contar-lhes O que Cristo fez por mim Ele me salvou E me deu perdão Agora vive em meu coração Agora vive em meu coração Pare Eu vou contar-lhes O que Cristo fez por mim Pare Eu vou contar-lhes O que Cristo fez por mim Ele me salvou E me deu perdão Agora vive em meu coração Pare Olha Essa música acabou certinho Porque vem uma história linda De um milagre lindo que Jesus fez E você precisa parar e ouvir Bem ouvidinha agora essa história Sabe por quê? Faz um bem pra gente Saber as coisas boas que Jesus fez Porque ele fez naquela época Mas ele continua fazendo hoje Não continua, Mel? Verdade Todos os dias Eu acho que todo mundo tem um grande milagre na vida E eu espero que você tenha E conte pra todos Que Jesus com ele Tudo é Possível Ai que lindo Um beijo Domingo é dia de Quirilândia Que você fica aí atento Nessa história que tá pra chegar Tchau gente Tchau Oi crianças Tudo bem? Eu sou a Karina Sejam bem-vindos à minha cozinha Vocês sabem por que eu tô aqui na minha cozinha hoje? Então É que vocês lembram do Luiz? Aquele que achou a caixa cheia de coisas de praia? Então o Luiz é meu amigo E ele vai dar aquela festa com tema de praia E eu vou cuidar das comidinhas que a gente vai servir O Luiz pediu minha ajuda pra cuidar disso E é claro que assim que ele me pediu Eu já fui ver as sugestões que vocês mandaram pra gente aqui do Quirilândia E eu vi que alguém sugeriu hambúrguer Humm Eu gosto muito de hambúrguer E vocês? Mas eu acho que hambúrguer não combina muito com praia, não é mesmo? Que tal a gente pensar em uma coisinha um pouco mais leve? Bom, eu trouxe algumas coisas aqui Vamos ver se vocês vão gostar Vai ter requeijão Que é pra passar no pão Vão ter frutinhas Olha que delícia Bem saudável E vai ter gelatina de uva Humm É minha preferida E vai ter bisnaguinha Eu adoro lanche de bisnaguinha E vocês? Vocês gostam também? Muito bom, não é? Bom Primeiro, pra gente começar a preparar essas comidinhas A gente vai precisar da ajuda de um adulto Pra cortar a bisnaguinha e as frutas pra gente Então você pode chamar o papai Você pode chamar a mamãe Você pode chamar a titia ou o titio O vovô ou a vovó É só pedir pra um deles Por favor Cortar a bisnaguinha ao meio Desse jeitinho aqui E cortar também As frutinhas Assim, ó Bem pequenininho Tá bom? E aí Depois que o adulto já tiver cortado tudo pra gente A gente pode começar A preparar as coisas Pra essa festa na praia Que vai ser incrível, não é mesmo? Bom Olha, eu acho Que esse cardápio Vai combinar Muito com festa na praia Inclusive eu já emprestei pro Luiz Até uma bacia Pra gente fazer a brincadeira da pesca na praia Muito legal, não é? Vocês estão animados? Eu tô muito animada Ai, deixa eu passar aqui O requeijão nessa bisnaguinha Acabou a bisnaguinha, gente Eu vou ter que ir no mercado Comprar mais bisnaguinha Mas olha Vocês não vão embora não, tá? Eu vou pegar minha bolsa Eu vou comer essa maçã Porque eu tô com fome E eu vou ali comprar mais bisnaguinha Mas eu já volto, crianças Tá bom? Me esperem Olá, crianças Eu tô tão feliz Que vocês estão aqui comigo hoje Vocês se lembram de mim? Eu sou o Vini E quando eu estava vindo pra cá Eu encontrei com a Karina Ela me falou que ela tá preparando Uma festa na praia Eu amo praia Eu acho até que eu vou nessa festa, hein? Mas ela me falou que faltou pães Pra ela fazer pra essa festa Vai ter muita gente nessa festa E ela só tinha um pouquinho Então ela foi comprar Isso me fez lembrar Uma história muito legal Que está na Bíblia E o que tá na Bíblia é verdade A gente já sabe disso E eu quero falar De um dia que tem a ver com pão Por que tem a ver com pão? Um dia Jesus e os seus amigos Estavam muito, muito, muito cansados Eles tinham trabalhado o dia inteiro E aí quando eles chegaram na praia Pra finalmente descansar Tinha muita gente A Bíblia fala que tinha mais de 5 mil pessoas 5 mil são muitas pessoas E aí essas pessoas queriam que Jesus parasse Para ensinar elas E aí Jesus cansado O que será que ele fez? Ele parou pra ensinar aquelas pessoas Porque Jesus era muito bom Ele gostava muito de estar perto das pessoas Ele amava as pessoas Ele gostava de ensinar as pessoas E todas aquelas pessoas Estavam lá pra aprender Então Jesus falou Mesmo cansado Eu vou ensinar essas pessoas E aí começou a ensinar Começou a falar de Deus Começou a falar que nós precisamos Amar as pessoas Que nós precisamos ajudar as pessoas E aí já foi ficando quase de noite E aí quando o sol tava Bem baixinho Quase de noite Os discípulos começaram a ficar preocupados Porque ninguém tinha comido E eles não tinham nada Pra dar pra aquelas pessoas Então os discípulos Amigos de Jesus Chegaram até Jesus E falaram Jesus Vamos mandar essas pessoas pra casa Pra elas poderem comer Ninguém comeu nada E aí Jesus falou Não, eu quero ensinar essas pessoas Eu quero falar da Bíblia Pra essas pessoas E aí Eles falaram E agora? O que a gente vai fazer? Não tem mercado pra ir Não tem um lugar igual A Karina foi comprar pão Não tem nada perto É uma praia E agora? E aí Jesus falou Não tenham medo Calma Vamos fazer assim Vá em todas as pessoas Vê o que cada um trouxe E traz pra mim E aí Os amigos de Jesus Foram até as pessoas Perguntando Vocês trouxeram coisas pra comer? Vocês trouxeram coisas pra comer? E aí eles pegaram essas coisas E aí Gente O que será que eles conseguiram Pegar dessas pessoas? Eu acho Que eles conseguiram trazer Uau! Olha o que eles conseguiram Vocês conseguem ver? Eu vou mostrar pra vocês Eles conseguiram juntar de todas as pessoas Isso daqui Vamos ver o que eles conseguiram? Nossa! Eles conseguiram pão Vamos ver quantos pães eles conseguiram? Conta comigo Um Dois Três Quatro Cinco Nossa! Eles conseguiram Cinco pães Mas parece que eles conseguiram Mais algumas coisas Vamos ver o que é isso? Nossa! É peixe Eles conseguiram Eles conseguiram Um peixe Dois peixes É Mas acho que ainda não é o suficiente Né? Isso daqui dá pra umas duas pessoas E lá tinham cinco mil pessoas E então Os discípulos Não sabiam o que fazer E aí Jesus falou Pode deixar Ele pegou esses alimentos Ele olhou para os céus E ele agradeceu a Deus Por esses alimentos Foi bem assim Uau! Nossa! Vocês viram? Multiplicou os pães e os peixes Agora tem um montão E aí então Depois de fazer isso Depois que Deus Multiplicou todos os alimentos Ele falou para os amigos dele Agora vai Dar um pedacinho de pão Para cada um E um pedacinho de peixe E eles foram entregando Um por um Um pedacinho Um pedacinho Um pedacinho Quando terminou Todo mundo estava De barriga cheia E ainda sobrou Vocês acreditam nisso? Isso é muito incrível Mas sabe por que é incrível? Porque Jesus Pode todas as coisas Oi! E aí Karina? Tudo bem? Tudo bem Você conseguiu comprar aqueles pães? Eu consegui sim Você sabia? Jesus não precisou Ir comprar os pães Para alimentar as pessoas? Ah é? E olha Que eram muitas Vamos falar para ela Tinha mais de 5 mil pessoas E ele não precisou comprar E como foi que ele fez isso? Ele fez um milagre Porque Jesus é incrível Ele pode todas as coisas Então ele multiplicou Para todas as pessoas Vini Eu quero saber tudinho Dessa história Me conta tudo Calma Calma Eu vou te contar Mas primeiro Nós vamos orar Porque assim como Jesus orou Nós também temos que orar Então vamos lá Eu vou deixar aqui Esse cestinho Então fechem os olhinhos E eu vou falar E vocês repetem junto Com a Karina Tá bom? Então vamos lá Fechem os olhinhos Deus Nós te agradecemos Nós te agradecemos Porque o Senhor é um Deus bom Porque o Senhor é um Deus bom E nós te agradecemos E nós te agradecemos Porque o Senhor nos enviou Jesus Porque o Senhor nos enviou Jesus E Jesus é o nosso amigo E Jesus é o nosso amigo E nós também sabemos E nós também sabemos Que Jesus é o seu filho Que Jesus é o seu filho Obrigado Obrigado Por nos dar Por nos dar Algo tão incrível Algo tão incrível Nós te agradecemos Nós te agradecemos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém! Amém! Nossa, vocês gostaram dessa história? Agora eu quero saber se vocês prestaram atenção Vocês sabem me dizer quem pode todas as coisas? Jesus! Jesus pode todas as coisas Uau! Quem mesmo pode todas as coisas? Jesus pode todas as coisas Yes! Jesus, ele é muito incrível Agora vocês se lembram do versículo desse mês? Eu e a Karina vamos lembrar vocês, hein? Faz junto com a gente aí, tá bom? Um, dois, três, hein? Para Deus, tudo é possível Mateus 19, 26 Vamos mais uma vez? Bem forte, hein? Um, dois, três e... Para Deus, tudo é possível Mateus 19, 26 Muito legal! Vocês aprenderam mesmo, hein? Então, agora a gente espera vocês na próxima semana, hein? Tchau, tchau, pessoal! Tchau, crianças! Vim, me conta essa história! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!